Alô galera do canal do Opsor, beleza? Vocês estão bom? Joia! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é que você pode melhorar um pouquinho o seu 2, 5, 1 que é o Ré menor, o Sol e o Dó, de qualquer tonalidade com apenas um deslocamento da escala, de uma maneira bem simples para isso eu vou utilizar o 2, 5, 1 de Dó, Ré, Sol e Dó o 2, 5, 1 de Si bemol, Dó, Fá, Si bemol e o 2, 5, 1 de Lá bemol, Lá bemol, Bemol, Si bemol, Bemol, Lá bemol Correto? A gente vai utilizar apenas escala maior e escala blues Eu vou dizer o que eu vou fazer antes e depois eu vou atacar São três possibilidades, certo? Sempre o deslocamento da outra escala vai estar sob o dominante do 2, 5, 1 Por exemplo, o dominante do Dó é o Sol, o dominante do Si bemol é o Fá O dominante do Lá bemol é o Mi bemol Se você não entendeu nada do que eu falei Se você achou muito difícil Corre lá nos vídeos do Psor, lá no começo Lá nas aulas de tria, de campo harmônico, escala Estuda tudo aquilo primeiro Se chegar aqui você vai estar sabendo do que eu estou falando Bora, vamos lá Então, começando com o 2, 5, 1 de Dó Depois Si bemol, depois Lá bemol Eu vou usar o deslocamento de meio tom da escala blues, correto? Então a gente tem, se a gente está na tonalidade de Dó, a nossa escala referência é o Lá Então é Eu vou deslocar meio tom para cima Só isso que eu vou fazer Eu vou usar essa Desloquei meio tom Certo? E vou fazer essa mesma modulação em Dó e Si bemol Eu vou narrando o passo a passo, tudo bem? Esse deslocamento, ele tem que ser feito sob o dominante Porque o dominante vai aceitar melhor as tensões que a gente vai colocar Sobre os outros acordes ele não fica tão legal, correto? Vamos lá 1, 2 Começou em Lá 2, 3, 4 Subiu Voltou De novo Presta atenção Olha Subiu Voltou Agora vai mudar o tom Si bemol Subiu Voltou De novo Subiu Beleza Vou te dar outra possibilidade de subida de meio tom A própria escala maior Então vou pegar a escala maior de Dó Depois a de Si bemol E depois a de Lá bemol Que é essa sequência que eu tenho aqui Só que quando eu tiver sob o dominante Eu vou estar sempre tocando a mesma escala Só que meio tom acima Então vou tocar Dó Dó sustenido Depois Si bemol Si natural Dó bemol Lá natural Vamos lá 1, 2 Valendo Dó natural Subiu Voltou De novo Dó natural Subiu Voltou 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 Si bemol Subiu Subiu Voltou Subiu 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 Voltou Subiu E tem ainda Uma terceira possibilidade Ó Lembrando O dominante é Sol O dominante é Fá O dominante é Mi bemol Certo? Sob cada dominante Eu vou colocar uma escala maior Meio tom acima Ou seja Em cima do Sol Eu vou pôr Lá bemol maior Em cima do Fá Eu vou pôr Fá sustenido maior Em cima do Mi bemol Eu vou pôr Mi maior Tá? Mas eu vou narrando o que eu vou fazer Vamos lá 1 2 1 2 3 4 Só De novo Dó maior Agora vai mudar o nome Vai pra C bemol C bemol Basteirinho Voltei De novo C bemol Basteirinho Voltei Abriu mão maior Mi natural Voltei Mais uma vez Subiu É claro que tá bastante mecânico É óbvio Eu tô narrando pra você O que eu tô fazendo Mas a ideia Da improvisação É sempre essa Eu tenho que ter uma ideia Na cabeça Não é qualquer coisa Que eu vou jogando E vou sentindo a melodia É altamente racional Tá bom? Espero ter ajudado Um abraço Fui